Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui na cidade de São Paulo e desta vez eu mostrei para vocês o Museu Penitenciário Paulista. Bora lá? Meu nome é Josi Lima, sou historiadora do Museu Penitenciário Paulista. O Museu Penitenciário Paulista, ele fala, ele mostra a cultura prisional, comum em qualquer instituição prisional do mundo, mas como estamos no Carandiru, tudo que vocês vão ver foi feito pelos presos, tá? São sempre relacionados ao espaço do Carandiru. Bom, o sistema prisional como a gente conhece hoje é basicamente o trabalho desses três iluministas. Temos aqui o Cesare Beccaria, que ele veio com a ideia de pena de prisão. Na Idade Média não existia pena de prisão, somente as penas cruéis, que era morte, mutilação, que muitas vezes era estendido inclusive aos familiares e sentenciados, né? Naquela época quem matava uma pessoa ou roubava galinha, basicamente a pena era a mesma. Aí, chegamos aqui com John Moore, que ele criou um tratado baseado nas teorias do Beccaria, que ele ficou conhecido como sobre delitos e penas. Então, dependendo do crime, seria a pena. E Jeremy Benta, que ele veio com a mudança arquitetônica, né? Ele criou o panótipo. Na Idade Média não existiam prisões, somente os calabouços, as torres de castelo, extremamente sardos, lubres. Então, como existia já a pena de prisão, então, ele achou que deveria ter um local adequado para que as pessoas cumprissem a pena de uma forma digna. No outro painel, a gente vai ter Cesare Lombroso, que ele criou uma teoria que mais tarde recebeu o nome de biotipologia criminal, onde ele dizia que, dependendo do tipo do crânio, o tamanho dos membros, a postura da pessoa, já indicaria qual crime ou psicopatia ele iria desenvolver no futuro. Mais tarde, também, tem Ferri e vem Garofalo, que acrescentou mais alguns dados a essa teoria. Por exemplo, essa pessoa só desenvolveria esse lado psicopata ou criminoso, dependendo do local onde ele fora criado. Aqui, a gente fala um pouquinho ainda sobre as penas cruéis, né? No Brasil, por volta de 350 anos depois do desconto de cimento, a gente ainda usava o código civil da coroa portuguesa, que era aquele das penas cruéis. O maior exemplo que a gente teve aqui desse tipo de pena foi tiradentes. O tiradentes foi fracado, esclarejado, a cabeça desapareceu, a casa dele foi devolida e a família dele foi proibida de comprar ou de vender qualquer produto dentro da cidade. Chegamos na casa de correção Tiradentes, aqui na época do Império. Passou por várias condanças, casa de correção, depois penitenciário, depois escada, não tem atenção. Ela ficava de frente onde foi o Batalhão da Rota. Não foi preservada essa construção, só esse portal ainda existe lá na frente do Batalhão da Rota. Essa prisão, ela era uma prisão muito significativa na época, né? Por exemplo, do Getúlio. Ali ficou preso Monteiro Lobato. Na época da ditadura, uma das pessoas que ficaram presas foi a Dilma. As mulheres ficavam nessa torre, que era conhecida da agricultura e das nonzelas. Temos também aqui um local muito significativo dentro do Estado, que seria a Ilha Chieta. A Ilha Chieta era de uma peculiaridade. Na ilha só moravam os presos e a família dos funcionários, fica na região de Ubatu. Tudo que vinha pra ilha vinha de barco, inclusive alimentação. Então, como eram presos muito perigosos, né? O barco tinha tipo um lógico. O barco chegava, jogava a boia e tocava um sino. E o pessoal da ilha falava, a boia já tá aí. Por isso que a alimentação do preso até hoje se chama boia. Bom, agora a gente vai entrar no Carandiru, propriamente dito, com a penitenciária do Estado, que foi a primeira instituição prisional erguida no Carandiru. obra de Lanos de Azevedo. Ele era recém-formado, se tornou na Bélgica, e ele trouxe esse modelo, que na verdade é uma cópia da penitenciária do Fenestres, na França. Aqui, o perigo é retrovisional dela. Nessa época, quando essa prisão foi atida aqui, ela era relativamente distante do centro da cidade. Só se chegava aqui de trem ou de bonde. Então tinha um bonde que ele passava nas delegacias, pegava os presos e trazia diretamente dentro da penitenciária. Inclusive, tem uma parte desse filho que tá preservado lá na penitenciária. Por isso que o transporte de presos até hoje é o bonde. As celas eram individuais. Nessa época, todos os presos estudavam, todos os presos trabalhavam e também aprendiam um ofício. Então, quando ele saía da prisão, ele já saía com uma profissão, independente se ele já tem uma anterior ou não. A cela, como eu disse, era individual. De manhã, o guarda tocava um sino, o preso tinha que levantar, arrumar a cela e aguardar sentado ali. Se o guarda passasse e não estivesse dessa forma, ele não saía da cela. Quando o guarda tocava o sino, o preso tinha que levantar, arrumar a cela, se arrumar e aguardar sentadinho ali. Se o guarda passasse e não estivesse dessa forma, ele não saía da cela o dia todo. Posso tocar o sino de uma vez? Claro. Como era o estabelecimento modelo, ele tinha ideais de associalização diferenciados. Dinástica de grupo, foi produzida nessa época. A parte agrícola, muito do que eles consumiram, eles próprios se produziam dentro do espaço da penitenciária. O sábado de móveis, o parque de maçãs, a alfaiataria. A alfaiataria era uma das melhores presas, porque naquela época todo mundo estava perto. Aqui, alguns dos diretores com algumas comitivas, inclusive o pessoal da Semana de Arte Moderna, em 1939, veio a filha do Mussolini. Nessa época, já existia um museu, só que ele era visitado só por autoridades, ele ficava só dentro das instituições prisionais. Era visitado só por autoridades. Só fazem dez anos que ele está exposto à visitação pública. Esses dois painéis são nomes de linha do Tempo do Complexo do Carandiru. 1920, a inauguração da penitenciária do Estado. Aqui, um dos corredores da penitenciária. 1939, começa a ser usado a biotipologia dentro do sistema prisional brasileiro. 1954, começa a casa de detenção. Aqui, no caso, seria o espaço do Carandiru total. Bom, a penitenciária do Estado foi a instituição prisional reunida aqui. A casa de detenção foi parcialmente explodida sobre esses dois prédios. O hospital penitenciário ainda funciona também. Penitenciária feminina da capital, que ainda funciona também. E aqui, o prédio do museu. O museu fazia parte dessa penitenciária. Ela era administrada por freiras que ficavam nesse prédio. E também as presas que estavam no semiaberto. Aqui, uma vista mais aproximada da casa de detenção. O pabrião 2, que era conhecido como Inclusão. Hoje é chamado Triagem. O pabrião 3, na verdade, o espaço do pabrião 3 ficou conhecido como Divinéia. Aqui foram plantadas algumas árvores que ainda estão no local lá. Fica em frente onde está a biblioteca. O pabrião 4 e o pabrião 7, que são os dois que sobraram. Que hoje são as duas escolas técnicas, né? Aqui seria a enfermaria e aqui o pabrião 7. Bom, rebelião de 1992, tá? Aconteceu em outubro. Dez anos depois, em setembro, sai o último bonde. Saiu do pabrião 7, tá? Levando 74 presos. Em dezembro do mesmo ano, começa a inclusão. Atenção, dentro de instantes, o governador Gerardo Alckmin fará o acionamento do dispositivo para a inclusão dos pavilhões 6, 8 e 9 do complexo prisional do Garandiru. Aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. é um dia de visita 15 anos depois. Bom, aqui nós temos escombros do pabrião 9, né? Que foi... Da época da demolição, aí trouxemos alguns escombros de lá. Forte essa imagem aqui, dona Jússia. Vergalhão. Aqui são as celas de castigo. As solitárias. Neste local, elas nunca foram usadas, né? Mas as portas vieram da casa de detenção. É... O modelo é padrão, menos altura, tá? A altura original é essa aqui. A entrada de ar, é o furo no teto, tá? E... Esse tipo de cela, ela tá proibida pelos direitos humanos, já tem duas décadas. Existem sim as celas de castigo, mas as portas foram substituídas por grátis. Quando o preso entra... E recebe, por aqui, dois potes. Um com a comida, o outro pra fazer as necessidades. A droga do pote era só quando ele sair. O termos de permanência de 6 a 30 dias. Agora, eu vou entrar aqui na solitária. Permissão da dona Jússia, do seu Jân. Eu vou entrar aqui na solitária. Ai, que medo! Espaço bem pequeno. Fechada, estou. Fechada, estou. Não vou ficar aqui quente. Espaço bem pequeno. Espaço. Aqui... Onde eu vou colocar o alimento. Deixa eu ver o alimento bem pequeno. Não dá para ficar aqui mais em dois minutos. Forte. Uma sensação bem... Uma sensação bem... Ruim aqui dentro. Muito quente. Muito quente. Espaço muito pequeno. Aqui uma alimentação. Aqui uma água jogada uma vez por mês. Difícil a situação. Bem difícil. Sensação bem... Forte. Repressionada. carry house. Coloca a mão. Finance. Graças à Deus. adaptadas pelos presos para se fazer as tatuagens. Nesse caso aqui, o interruptor é adaptado com um isqueiro. O motor, no caso, é o motor de um carrinho de controle remoto. Então, ele é um motor de baixa voltagem. Se ele for ligado direto no sangue 10, ele vai queimar. Então, eles fazem aqui uma solução com magro e sabão, de forma que quando o motor é acionado, ele vai funcionar como um redutor de voltagem, um transformador. De forma que a voltagem chega no motor sem queimar, podendo ser reutilizado. De forma que o motor é acionado, cartas, desenhos, artigos de artesanato, artigos de gênero, jogo, cigarros. E aqui a balança que era usada para comercializar a droga. Isso seria um mopós, que são esconderiches, que são usados de diversas formas. Esse, por exemplo, é um pedaço do piso de uma cela, onde foi encontrado um celular. E aqui, o que é chamado maricas, ou cachinhos. No caso, todas foram apreendidas, né, depois de rebeliões. Essas, no caso, eram dos donos, dos chefes dos pabriões. Essas menores, mais perigosas, porque mais fáceis de esconder. E aqui, todos simulados, mas também todos foram usados para fazer refeio. Usados madeira, madeira e papelão, sabão, madeira e ferro, papelão, sabão e caixa de leite. Aqui, as tias, ou terezas, né, que não são usadas mais de tecido, hoje, eles usam saquinhos plásticos. E a matra, no caso, é uma furadeira menor. No caso, a Maria Louca, né, são a cachaça da cadeia. Ela pode ser somente fermentada ou destilada. E as micro-ondas. Eram usados, inclusive, para fazer pão. E com uma vantagem, e sem radiação. O calor era gerado por lâmpadas incandescentes. O Museu Penitenciário, ele está aberto à visitação pública das novas 16, de segunda a sexta, somente em dias úteis. Para visitas de grupos, é necessário o agendamento no site que vai aparecer aí na tela. Os demais visitas individuais podem ser de forma espontânea. E aí E aí E aí E aí Se você for vir até a cidade de São Paulo, não deixe de fazer uma visita na museu que ele quer sair do Pau Desta. Ajude a preservar a história da sua cidade e do nosso país. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.